Olá pessoal, essa é a vista do hotel, é apenas por cima da Asahikawa Tren Station, a GR Inn. Bom, essa aqui é a vista do hotel, a recepção do quinto andar, é bem em cima da estação de Asahikawa, então é muito conveniente e não é tão caro assim. Esse é o quarto, há alguns referentes, há um buffet aqui, parece que comida brasileira com sushis para R$ 1,400, aproximadamente 11 US dólares. Esse aqui é o quarto andar, aqui tem os restaurantes, tem cinema, movie theater, aí tem um buffet lá, que come à vontade por mais ou menos US$ 11. Aí tem essa parte aqui de entretenimento, cara, asiático curte isso aqui pra caramba, não sei porquê. Não sei qual a graça de colocar o dinheirinho aí e ver se o dinheiro ir embora e sair frustrado sem pegar o brinde, a prenda. Claro, está emfield, tal coisa do truete aqui dela com a Estava linda do Trude esquerdo, está bem feito. Aqui embaixo É um escoito Para gratuito Para gratuito Bem, a última vez foi gratuito Fui gratuito Fui gratuito Aqui tem um ring de patinação de gelo, de graça, aqui eu já patinei uma vez, não sei se é a última ou penúltima vez que eu vim pra cá. O céu aqui, ó, tá bem desse lado. Cara, mas menos de cinco minutos atrás aqui tava uma neve bem forte, parou de repente. Eu ia fazer o vídeo da neve. Enfim, thanks for watching. Pastas, japonês, ou western japonês pasta. Tempura soda. É tão caro. O buffet é mais barato. Tempura. 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 Isso é tudo na polícia Parece real, mas é tudo de plástico Esse é também um buffet Mas isso é suki aqui, certo? Shabu 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 Eu não gosto Supe, eu não gosto O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? Para os japoneses? Não é para os japoneses? Não é para os japoneses Não é para os japoneses Então, nós também fazemos os japoneses O que é isso? 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 O que é o Income declarado Income tax Não é taxa Então é só para os níveis e isso é Ion cinema Esse aqui é o quarto de fumar Aqui no Japão é bem comum Às vezes se encontra na rua as estações de fumódromo, né? O fumódromo é isso aí As pessoas não podem fumar livremente nas ruas e tal Então tem que usar o fumódromo para não incomodar as outras pessoas Esse aqui é o café da manhã Olha aqui 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 é o do outro lado Aqui os trilhos aqui Aqui é o Rio Asahi Asahi ou Asahi Kawa Kawa significa Rio, né? Rio Asahi Está aqui, olha As beiradas estão congeladas por causa da neve Bom, depois eu vou lá Aqui é o terceiro Aqui é o shopping mall Aqui é o shopping mall Espera, deixa eu ver algo aqui O segundo é também o shopping mall O primeiro é o supermercado Hum, tax-free Eu gosto muito do mundo Eu gosto muito do mundo Eu planejei comprar uma camisa Aqui é o primeiro andar É o meu lugar favorito Porque o supermercado é aqui É onde você pode comprar Cheap food Ou bentos, por exemplo Sushi E sashimi Aqui é o primeiro andar Que é o meu lugar favorito Tem a praça de alimentação E também tem o supermercado lá E lá onde você pode comprar As mamitas de sushi E sashimi Baratinho Principalmente à noite E a noite é Mais barato Eu quero estudar uma pergunta O que é isso? Ela falou Que faz um estudante Quer ir para o Luan Lênxu Ah, então é isso? Ela também falou Isso é uma propaganda Falando de Japoneses Que podem estudar Em Taiwan Com incentivo Né? Esse aqui É um novo filme É um novo filme, certo? Sim É Isso aqui Anteman 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 Inglês Não é inglês? Não é inglês? Aqui tem bastante turistas A Saekawa Essa porta é muito turista Coreano Chinês E whatever Taiwanês Malásia Singapura Aqui eu já escuto um sotaque Chinês Lá da Sotaque Cantonês Não sei Eles podem ser Do sul da China Como podem ser também Da Malásia Ou de Singapura Agora são 10h50 Tá Eu Fico Pra passar em Passaporo Amanhã Fico lá 2 dias E depois eu vou Eu volto pra Taiwan O Japão é muito melhor E algumas das peças é mais barato O interior é bem mais barato E mira Cara tem Eu acho que Taiwan parece um pouquinho caro Meu E de jeito que tá o câmbio aqui no Japão Tem coisas que até estão bem mais baratas Bom Até mais Estão aqui no primeiro Asahikawa Train Station É O Tourist Information Center O 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 e algumas atividades que você pode fazer, por exemplo, se você quiser fazer um cross-country ski, um dia é 1,000 japonês de japonês de japonês, então é R$7,00, não é muito caro, você precisa de um carro especial para o snow, também R$7,00 esse lido é, isso é para dois horas, isso é caro, esse é para dois horas, esse lido é R$3,00 e esse é para a criança, esse é para a criança, esse é para a criança, um dia é R$1,00 então aqui, eu estou aqui ainda no primeiro andar, esse aqui é o centro de informações ao turista e aqui você pode comprar o souvenir, você pode pedir as informações aqui, aqui ainda é na estação de Asahikawa, e aí você pode alugar as coisas, o equipamento de ski para cross-country é mais ou menos R$7,00 americanos, você faz as contas aí, deve dar uns R$35,00, R$40,00 e aí tem a bike lá, o pneu, eles chamaram de bike gorda, né, é por, mas é duas horas, R$7,00 você precisa de um pneu especial para neve, que é isso aqui, ó, e aí tem o equipamento, ó, que você tem a duva também, o treinozinho, por uns R$3,00 você pode comer aqui também esse aqui é R$4,00 ou Penteau, esse aqui é uma mita de R$4,00, essa é a cara dele, ó, camarão, 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 com o É um milenário, é um srim. Isso é delicioso. Se inscrevete e dá-lhe me gusta a porta. Se inscrevete e deixe meu like, por favor.